Quando a água evapora, qual é o seu estado? Estado de São Paulo Descreva a importância da floresta amazônica Ela produz muita fumaça e calor para o Brasil Cite pelo menos quatro animais aquáticos Garrafa, pet, bob, esponja, canudinho e pneu Qual é a importância dos rios pra humanidade? São eles que transportam meu cocô pro oceano Por que que é importante ir pra escola todo dia? Porque a gente... É que... Pode pular essa Sítios, elementos químicos do ar Poluição e pão de gado Quais são os seres vivos que vivem por mais tempo? A minha árvore de Natal e a vaca magra da Bovespa A minha árvore de Natal e a vaca magra da Bovespa